Agora, queria te perguntar também qual o maior furo jornalístico que você deu nesses anos de Palmeiras, tá? A contratação do Borja. Foi você que deu o Borja? Foi eu que dei. Caralho. Caralho. E essa era que tava todo mundo... E aí, vai, 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 vai. Eu queria lembrar... Me rendeu um aumento. É mesmo? Ô, louco. Como é que foi a apuração? Como você conseguiu ser o primeiro a saber? Cara, foi assim, eu tava em Poços de Caldas pra Corinthians e Caldense. E eu tinha uma fonte... Perra de Vinícius Buena. É, eu tinha uma fonte no Palmeiras muito boa. Muito boa. Tinha? Não tem mais? Não, não tem. Que era a próxima ao Alexandre Matos. Tá. E aí, eu tava lá, tava fazendo toda a cobertura do Corinthians na Copa do Brasil e eu recebi a mensagem. Eu já tinha dado algumas... Alguns furos. Tava encaminhando. Essa fonte já era... Não, 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 não. Alguns furos do Matos, de diferentes ocasiões. E muito se falava naquela época. Tá fechado, tá palavrado, tá não sei o quê. E essa fonte sempre falava pra mim. Cara, não é o que se fala, não é o que eu ouço do Matos. Não é o que eu ouço do Matos. E aí eu recebi nesse... Eu tava sentado montando o boletim do Corinthians, do pré-jogo, pra entrar ao vivo, no Conexão, extinto Conexão do Esporte Interativo. E veio a mensagem. Pode cravar. Borja é do Palmeiras. Aí eu virei e falei, tem certeza? Aí o cara virou e escreveu pra mim. Sim, os bastidores já estão em festa. Aí eu falei, pô, essa fonte já tinha me dado alguns furos. E se fosse uma fonte que queria só me usar ou se empolgar, quando outros começaram a falar que tava certo, ele já falava, tá tudo certo, dá. Não, falou no momento que ninguém tava falando nada no dia e eu cravei. E aí eu avisei todo mundo e foi um fuso ver do cacete, porque a gente deu na programação ao vivo, no Esporte Interativo, e aí as outras emissoras começaram a correr atrás e tal. E aí veio o grande drama, que não passava nem o Wi-Fi em mim. De repente, tava tudo certo, a informação era assim, o Matos fechou com o empresário do Borja, fechou com o Borja, fechou com o Atlético Nacional, tudo fechado. Passou duas horas, duas horas e pouco, essa mesma fonte vira e fala, irmão, pode dar merda. Aí eu falei, o que aconteceu, mano? Você tá maluco? Aí ele virou e falou, cara, o Matos pirou aqui. Então, basicamente, parece que o Atlético Nacional tá falando que tem chineses viajando pra ir lá pra tentar a contratação do Borja. E estão indo pra trás. Aí eu falei, porra, meu irmão, não acredito que eu vou ferrar nesse nível. Porque a minha informação não era mentirosa, tudo que eu falei era verdade. Só que aí, os chineses vão lá e dão um passa-pé no Matos, eu vou virar e vou falar, o que aconteceu foi, tá? Tudo será, só que aí os chineses vão falar, ah, você é um puta de um bosta, você quis antecipar, quis dar uma de bonzão e se ferrou. E não era, eu seguia a minha apuração de energia em cima de uma fonte que era interna, porra. Aí não passava nada. Falei, caramba, se esses chineses... Aí você começa a torcer. Ah, ah. Se esses chineses fizerem, eu sei que eu tô certo, mas todo mundo vai achar que eu tô errado. E aí... Tem que tomar uma carcada do chefe ainda. E aí veio a grande coisa que me deu o... O meu chefe sempre... A minha chefe, no caso. Ela sempre confiou em mim, a Miussa. Hoje ela trabalha na TV, mas não é mais minha chefe. Ela sempre confiou em mim e ela falou, Relaxa, eu sei que você não... Eu conheço teu trabalho há de anos. Eu sei que você não... Deu um furo sem apurar. Fica tranquilo. Falei, beleza, vamos ver. Ela falou, mas fica em cima dessa história dos chineses. Porque se de fato isso acontecer, a gente vai ter que estar em cima também. Ela falou, tá bom. E aí, acho que algumas horas depois, ou foi no fim do dia, não lembro, esse amigo meu virou e falou assim, o Matos está embarcando pra lá. E ele disse, Eu não vou perder esse cara. Aí eu falei, beleza. Aí eu acho que foi no dia seguinte que ele foi. E saiu a foto dele com a camisa. E aí a minha chefe virou e falou, Viu? Você estava certo. Deus ajuda quem está fazendo o bagulho certo. Você vai ser promovido. E aí ela falou, na verdade não foi só por isso, né? Estava justamente no período já de avaliações. E essa foi a cereja do... E aí foi a cereja. Flávio, irmão. Adora, vai, vai. Aí ela falou, aproveite, comemore, porque você sabe que você estava pra receber sua avaliação no trabalho. Já era positiva, já. E essa foi o pau. E assim, aproveita pra comemorar que você deu esse furo histórico e comemore que você vai também ganhar um aumento. Fala, Parmeira. Beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau.